Nesta nona maratona dos cadeirantes, cada participante chegou ansioso e cedinho para a disputa das três baterias. A organização do evento disponibilizou 72 vagas. A S-Trans deu todo o apoio logístico. Um carro para transportar os cadeirantes até o local da maratona ficou à disposição. A largada foi animada com 100 metros de percurso. Venceu quem chegou primeiro. Luiz Alberto teve paralisia infantil e já conquistou o prêmio principal no ano passado. Tirar o preconceito da população, tirar as barreiras, que tem muita barreira na sociedade, pessoalmente, que a gente precisa muito de rampas e acessos que não tem, infelizmente. A competição é dividida entre as categorias de cadeirantes paraplégicos, com paralisia infantil em cadeira comum e cadeira motorizada para os tetraplégicos. Inovar e conquistar o respeito do público é a meta. Vê que nós estamos vivos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós vamos para show. Então, esse é o objetivo, que inserir todo mundo na sociedade e trazer a família para conhecer um pouco da pessoa com deficiência. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, esteve no bairro Planalto Uruguai, apoiando a iniciativa. Mostra a alegria, a vontade e a determinação dos cadeirantes da cidade de Teresina, que apesar das adversidades, vão lutar pela garantia dos seus direitos. Bom dia! Eu gostaria de agradecer.